Olá, querido! Quero compartilhar com você mais um assunto do quadro Célula na Prática. Toda semana tem conteúdo novo no canal com assuntos que certamente irão ajudar a impulsionar a sua liderança, a sua célula, a sua igreja. E hoje quero compartilhar com você sobre um assunto muito importante, discipulado. Isso mesmo, o cuidado com as pessoas. O discipulado, por definição, está relacionado ao cuidado de pessoas, ao acompanhamento, à instrução e ao relacionamento contínuo. Como o pai que cuida do seu filho ou como o irmão mais velho. Nesse cenário existem atitudes que fazem uma completa diferença no discipulado quando elas são aplicadas. O discípulo é um seguidor de Jesus, que aprendendo seus ensinamentos, caminha conforme a sua vontade e que a cada dia busca se parecer mais com eles em suas decisões e atitudes. Além disso, o discípulo de Cristo também recebe a missão de fazer mais discípulos, que por sua vez farão outros e assim por diante. Jesus disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa responsabilidade é do pastor, é do líder e de todo cristão. Fazer discípulos. Mas para isso, é preciso caminhar junto, investir tempo em relacionamentos intencionais, compartilhar a vida e acompanhar cada discípulo. A tarefa com os visitantes para transformá-los em discípulos de Jesus é um grande desafio, pois requer tempo, compromisso e dedicação. Naturalmente, quando chegam visitantes nas nossas células, nos pequenos grupos ou até mesmo na igreja, é comum queremos abraçar todos e fazê-los discípulos. Contudo, é preciso ter o discernimento de que o discipulado requer entrega, tempo e responsabilidade e que não será possível discipular muitas pessoas. Por isso, discipule alguns e façam estes gerarem mais discípulos. Eu queria que você conhecesse cinco atitudes que fazem a diferença no discipulado. A primeira atitude é a oração. Tudo começa com oração, tudo termina com oração. Vamos começar com o principal. É muito importante que o discipulado separar um tempo de oração dedicado aos seus discípulos. Aliás, um tempo de oração por eles e um tempo de oração com eles fará uma enorme diferença na caminhada. Além disso, a oração dará forças tanto para o discípulo quanto para o discipulador e assim trará intimidade e unidade entre eles, ensinando o discípulo a buscar sempre as respostas para as suas questões, desenvolvendo uma vida de oração constante. A segunda atitude é ensinamento da palavra de Deus. O discipulado que nos faz crescer de verdade só é possível se a sua base for a palavra de Deus. Por isso, o discipulador deve ensinar o discípulo a amar a palavra, adquirir o hábito de ler, respeitar e seguir as escrituras. É isso que vai gerar discípulos maduros e um discipulado profundo. Outro ponto importante é que os conselhos do discipulador precisam estar alinhados ao que a palavra de Deus nos instrui e não em suas próprias experiências pessoais. Não podemos esquecer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A terceira atitude, compartilhar da vida. Uma das atitudes que fazem diferença no discipulado é a construção de um relacionamento genuíno e aberto. É fundamental que isso exista entre o discípulo e o discipulador. Assim, ambos precisam compartilhar a vida, ouvir um ao outro, descobrir coisas em comum, rir juntos, passar por vários momentos dos mais divertidos e também dos mais difíceis e desfrutar da companhia um do outro. Em suma, é quando compartilhamos a vida que a caminhada fica mais fácil, que o exemplo arrasta, que observamos melhor os ajustes que precisamos fazer no nosso temperamento, que conseguimos suportar as pressões do dia a dia e que somos impulsionados a irmos além do que pensávamos ser possível. A quarta atitude do discipulado é motivar sempre. Motivar o discípulo é um ponto-chave, além de ser uma das atitudes que mais fazem a diferença no discipulado. Por isso, sonhe com seu discípulo e faça-o sonhar também. Mostre que um dia você quer que ele esteja no seu lugar e que chegue ainda mais longe, tornando-se um grande líder de sucesso e excelentes discipuladores. Dessa forma, motive os seus discípulos, demonstrando a eles a importância desse papel para o avanço do reino de Deus. E além disso, apresente as oportunidades criadas para que eles também consigam ajudar. Cada vez mais chegarão pessoas novas, então toda ajuda sempre será bem-vinda. Discípulos motivados são ótimos para serem treinados e ficarem dispostos a auxiliar naquilo do que precisar. E a quinta e última atitude, investir tempo. O tempo é uma peça preciosa para um discipulado cristão. Assim, é mais do que importante ter tempo, é atenção com cada uma das pessoas. Dedique tempo aos discípulos, mesmo na correria do dia a dia. Envie sempre uma mensagem dizendo que se lembrou dele, que está orando por ele e que se importa com ele. Como faz diferença no tempo que os relacionamentos são tão frios, tão indiferentes, saber que tem alguém que se importa de verdade. Além disso, você pode visitar o discípulo, chamá-lo para de alguma forma fazer parte de sua rotina, fazê-lo se sentir uma família quando está com você. Depois você acabará percebendo que ganhou um filho espiritual e que é um prazer enorme cuidar dele. Lembre-se, um bom discipulador percebe que ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que a vida de Deus seja derramada na vida do seu discípulo. Por isso, ele deve sempre buscar um modelo de relacionamento profundo com Jesus. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Discipulado é um trabalho artesanal. Não se produzem discípulos em série, nem em massa. Isso custa tempo, dedicação e paciência. Discipular é acreditar no maior método de Jesus. Deus discipulado é um estilo de vida. Então, gostou desse vídeo? Então aproveite para estar dando uma curtida, para estar aí se inscrevendo no nosso canal e na próxima semana teremos mais um Célula na Prática. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!